O Evangelho de Mateus, capítulo 24. Jesus fala da destruição do templo. Jesus saiu do pátio do templo e quando já estava indo embora, os seus discípulos chegaram perto dele e chamaram a sua atenção para os edifícios do templo. Então ele disse, Vocês estão vendo tudo isso? Pois eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aqui não ficará uma pedra em cima da outra. Tudo será destruído. Sofrimento e perseguições Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras. Então os discípulos chegaram perto dele e lhe perguntaram em particular, Conte para nós quando é que isso vai acontecer? Que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo de o Senhor voltar e de tudo acabar? Jesus respondeu, Tomem cuidado para que ninguém engane vocês, Porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo, Eu sou o Messias. E enganarão muitas pessoas. Não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra a outra e um país atacará outro. Em vários lugares haverá falta de alimentos e tremores de terra. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Depois vocês serão presos e entregues para serem maltratados e vocês serão mortos. Todos os odiarão por serem meus seguidores. Nessa época muitos vão abandonar a sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. Então muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. E a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro como testemunho para toda a humanidade. Então virá o fim. O grande sofrimento. E Jesus continuou. Vocês verão no lugar santo o grande terror de que falou o profeta Daniel. Que o leitor entenda o que isso quer dizer. Então os que estiverem na região da Judeia, que fujam para os montes. Quem estiver em cima da sua casa, no terraço, que fuja logo e não entre para pegar as suas coisas. E quem estiver no campo, que não volte para casa a fim de buscar as suas roupas. Ai das mulheres grávidas e das mães com criancinhas naqueles dias. Orem a Deus para que vocês não tenham de fugir no inverno ou no sábado. Porque naqueles dias haverá um sofrimento tão grande como nunca houve desde que Deus criou o mundo. E nunca mais acontecerá uma coisa igual. Porém Deus diminuiu esse tempo de sofrimento. Se não fosse assim, ninguém seria salvo. Mas por causa do povo que Deus escolheu para salvar, esse tempo será diminuído. Portanto, se alguém disser para vocês, vejam, o Messias está aqui, ou o Messias está ali, não acreditem. Porque aparecerão falsos profetas e falsos Messias, que farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. Prestem atenção. Eu estou lhes dizendo tudo isso antes que aconteça. E se disserem, vejam, ele está no deserto, não vão lá. Ou ainda, vejam, ele está escondido aqui, não acreditem. Porque assim como o relâmpago risca o céu, do nascente até o poente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o corpo de um morto, aí se ajuntarão os urubus. A vinda do Filho do Homem Jesus disse, Depois daqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro e a lua não brilhará mais. As estrelas cairão do céu e os poderes do espaço serão abalados. Então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. Todos os povos da terra chorarão e verão o Filho do Homem descendo nas nuvens com poder e grande glória. A grande trombeta tocará e ele mandará os seus anjos para os quatro cantos da terra. E os anjos reunirão os escolhidos de Deus de um lado do mundo até o outro. A lição da figueira Jesus disse ainda, O céu e o céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. O dia e a hora Jesus continuou dizendo, Mas ninguém sabe nem o dia nem a hora em que tudo isso vai acontecer. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. A vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé. Pois antes do dilúvio o povo comia e bebia e os homens e as mulheres casavam, até o dia em que Noé entrou na barca. Porém não sabiam o que estava acontecendo, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Naquele dia, dois homens estarão trabalhando na fazenda. Um será levado e o outro deixado. Duas mulheres estarão no moinho moendo trigo. Uma será levada e a outra deixada. Fiquem vigiando, pois vocês não sabem em que dia vai chegar o seu Senhor. Lembrem disto. Se o dono da casa soubesse quando ia chegar o ladrão, ficaria vigiando e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso vocês também fiquem vigiando, pois o Filho do Homem chegará na hora em que vocês não estiverem esperando. O empregado fiel e o empregado infiel Jesus disse ainda Sabemos que é o empregado fiel e é inteligente que o patrão encarrega de tomar conta dos outros empregados para dar a eles os mantimentos no tempo certo. Feliz aquele empregado que estiver fazendo isso quando o patrão chegar. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O patrão vai colocá-lo como encarregado de toda a sua propriedade. Mas se o empregado for mal, pensará assim O meu patrão está demorando muito para voltar. Então, começará a bater nos seus companheiros e a comer e a beber com os bêbados. E o patrão voltará no dia em que o empregado menos espera e na hora que ele não sabe. Aí o patrão mandará cortar o empregado em pedaços e o condenará a ir para o lugar aonde os hipócritas vão.